Música Nos ensinamentos de Cristo, encontramos preciosas verdades Que nos levam a uma vida de vitória O programa Encontro com a Palavra Tenho o prazer de apresentar a série Valores de Cristo Acompanhe mais este programa E saiba que você também pode viver os valores de Cristo Com vocês agora, Pastor Edson Bruno Música Música Você gostaria de ouvir a declaração mais dogmática que Jesus fez? Ele fez a seguinte declaração sobre ele próprio Durante a conversa com o Rabi Nicodemos Presumo que você já esteja familiarizado com esta conversa Registrada no capítulo 3 de João Nicodemos foi visitar Jesus à noite E Jesus falou que ele deveria nascer Mas esta conversa não terminou com a questão do novo nascimento Você já percebeu isso? Naquela ocasião Jesus fez sua declaração Mais dogmática A respeito de si mesmo Esta declaração começou no versículo 14 do capítulo 3 do Evangelho de João E diz assim Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto Assim também é necessário que o filho do homem seja levantado Para que todo o que nele crer tenha a vida eterna Porque Deus amou tanto o mundo Que deu o seu filho unigênito Para que todo o que nele crer não pereça Mas tenha a vida eterna Pois Deus enviou o seu filho ao mundo Não para condenar o mundo Mas para que este fosse salvo por meio dele Quem nele crer não é condenado Mas quem não crer Já está condenado Por não crer no nome do filho unigênito de Deus Eu gostaria de iniciar agora com você Uma série de estudos que chamei de Os valores de Cristo Com este nome refiro-me ao sistema de valores de Jesus Cristo Quando ele esteve neste mundo Jesus viveu uma vida perfeita E estabeleceu diante de nós um sistema de valores Que correspondia aos valores de Deus O que eu gostaria de fazer com esta série de estudos É seguir Jesus por todos os evangelhos E quando o ouvirmos identificando um valor Gostaria que nós confessássemos este valor Para nós mesmos Dizendo a mesma coisa que Jesus disse a respeito dele Declare a mesma coisa que Jesus declarou Sobre este valor Chamamos estes valores Todos de sistema de valores No sermão da montanha Jesus disse que se quisermos realmente saber Qual é O nosso sistema de valores Devemos observar Como gastamos nosso tempo, dinheiro e energia Estas coisas mostrarão a você Quais são os seus valores Todos nós temos nossos valores E quando Jesus viveu uma vida perfeita Já que ele era Deus em carne De acordo com seu ponto de vista Além de nos apresentar Como um retrato do homem perfeito Com uma vida perfeita Jesus também definiu um sistema perfeito de valores Os valores de Deus Assim, à medida que identificarmos Os valores de Cristo Gostaria que você comparasse os valores dele Com os seus próprios valores Existe uma palavra muito importante na Bíblia Que nos ajuda a fazer isso No original grego A palavra confessar É composta por duas outras palavras Homo Que significa a mesma coisa E legel Que é a palavra para o verbo correspondente a Falar Como você pode concluir A palavra confessar Não está vinculada a pecados Nem como dizer a Deus Que você sente muito pelos seus pecados Ou que depois que você foi pego Sente muito pelo que fez Confessar Confessar significa literalmente Dizer a mesma coisa que Deus diz Sobre seus pecados Se você conhece a palavra de Deus E está convencido pelo Espírito Santo Você sabe o que Deus pensa E o que Ele diz A respeito do seu comportamento Confessar Significa o mesmo que Concordar com Deus E dizer o mesmo Que Ele diz Sobre o seu pecado O Novo Testamento Nos ensina a confessarmos Jesus Cristo Agora se a palavra Confessar Significa dizer a Deus Que você sente muito Não dá muito certo Usarmos este conceito Para a expressão Confessar a Jesus Cristo Por outro lado Se você entender Que a palavra confessar Significa dizer a mesma coisa Que falar a mesma coisa Então faz sentido Usar a expressão Confessar a Jesus Cristo Nosso objetivo Com a série de estudos Valores de Cristo É que você confesse Jesus Cristo Em cada um De nossos programas Quando percebermos Que Jesus Identificou um valor Fez referência A algum valor Então diremos Mesma coisa Queremos que você Diga a mesma coisa Que Jesus disse Referente a este valor Queremos que você Dê o mesmo valor Que Jesus deu Sobre uma determinada coisa Nesta declaração Dogmática de Jesus Ele está dando um valor Tremendo a si mesmo Creio que este texto Seja um bom ponto De partida Para falarmos Sobre valores de Cristo É importante Que iniciemos Este estudo Considerando o sistema De valores de Jesus Cristo A respeito de si próprio Porque este conceito É muito importante Quais foram os valores De Jesus A respeito dele mesmo No texto que ouvimos Muito bem Primeiramente Jesus disse Que ele era O único filho de Deus Quando declaramos O versículo Que é conhecido por todos O versículo 16 Observamos que Jesus Não está dizendo Ser um filho de Deus De forma Que nos desse autoridade De nos considerarmos Filhos de Deus No capítulo 1 Do evangelho de João Lemos no prólogo Que um dos propósitos Para os quais Jesus Cristo Veio ao mundo Foi para dar Aqueles que creem nele E que nasceram de novo O direito de serem Filhos de Deus Eu não acho que Só porque fomos criados Por Deus Somos também Filhos de Deus Se este fosse o caso Jesus não precisaria Ter vindo ao mundo Ele veio para que Tivéssemos a autoridade De sermos considerados Filhos de Deus Por meio da fé E do novo nascimento Por isso Se cremos E somos nascidos De novo Temos o direito De sermos chamados Filhos de Deus Mas quando Jesus Afirmou que era O único filho de Deus Ele estava declarando Muito mais Do que isso A palavra único É uma palavra funcional Esta palavra Significa que ele Era o filho de Deus De uma maneira Que ninguém mais Poderia Ou poderá ser Quando Jesus Ora a Deus Pai No capítulo 17 Do evangelho de João Ele ora o seguinte E agora Pai Glorifica-me junto a ti Com a glória Que tinha contigo Antes que o mundo Existisse Você viu só Antes do mundo existir Jesus já existia Ele não é apenas O Jesus histórico Que nasceu na noite De Natal E viveu 33 anos Jesus o Cristo Sempre existiu Junto com o Deus Pai Por isso Chamamos também De Cristo Pré-encarnado Que sempre existiu Ele era o único Filho de Deus Nesse sentido E isso Nós jamais Poderemos dizer De nós mesmos Mas Jesus Não parou por aí Ao falar dos valores Que incidem sobre ele Ele também afirmou A Nicodemos Que era rabi em Israel E que deveria entender Destas coisas Que como único Filho de Deus Ele tinha de ser Levantado Isso significava Ser crucificado Ele tinha de ser Levantado na cruz Como Moisés Levantou a serpente No deserto É claro que Nicodemos Deveria estar familiarizado Com isso Quando depois De ter reclamado E lamentado O povo Foi mordido Por serpentes E começou a morrer Deus ordenou A Moisés Que erigisse Um mastro No centro Do acampamento E colocasse nele Uma serpente De bronze Uma notícia Se espalhou Para todos Os que estavam Morrendo Picados Pelas serpentes Aqueles que olhassem Para a serpente De bronze Seriam curados Alguns 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 disseram Alguns disseram Que aquilo Era impossível Não creram E acabaram Morrendo Por causa Das picadas Das serpentes Mas outros Se arrastaram Ou foram Carregados Até um lugar De onde então Pudessem olhar Para a serpente De bronze E realmente Foram curados Esta é uma história Um dos milagres Do velho testamento Do qual Jesus Faz uma alegoria Ele dá um significado Especial A história Quando diz Assim como Moisés levantou A serpente E os que A olhavam Com fé Eram curados Das picadas Das serpentes Como o único Filho de Deus Eu serei levantado Na cruz Para que todos Que olharem Para mim E crerem Que eu sou A única opção De salvação E eu sou O único salvador Que Deus providenciou E Jesus Deu mais um passo Ele afirmou No versículo 17 Isso não é verdade Apenas para vocês Individualmente Mas A solução Para todo mundo Deus não me enviou Para condenar o mundo Mas para que através De mim o mundo Seja salvo E depois Jesus Ainda disse assim É melhor que vocês Creiam e deem O mesmo valor A mim Que eu estou dando Para que sejam salvos Vocês não serão Condenados Não perecerão Vocês experimentarão A salvação Jesus fez Estas declarações A respeito de si mesmo Quando estava tendo Aquela conversa Com Nicodemus A respeito Do novo nascimento Nicodemus Tinha perguntado Duas vezes Como tudo isso Poderia acontecer Ouça esta versão Da primeira resposta De Jesus Primeiro Se você está Tentando entender A atuação de Deus No novo nascimento De Nicodemus Você nunca irá Obter a resposta Porque a parte De Deus No novo nascimento É como o vento Não dá para dizer De onde ele vem Nem para onde vai Assim a todo aquele Que é nascido Do espírito Não dá para compreender Como Deus age Mas na segunda vez Jesus respondeu A pergunta de Nicodemus Mais ou menos assim Se você quer entender Qual é a sua atuação Do novo nascimento Eu posso responder Com uma palavra apenas Crendo Agora se você quiser Destrinchar Essa resposta Um pouco mais A resposta é Dê o mesmo valor Ao único filho de Deus Que o filho de Deus Dá a si mesmo Em outras palavras Quando você olha Para Jesus Cristo Você tem de falar A mesma coisa Que ele diz A respeito dele mesmo E considerar O seu sistema De valores Procure identificar O valor Que Jesus dá A ele mesmo E fale a mesma coisa Que ele fala A respeito De si próprio Diga Creio que Jesus Cristo É o único filho de Deus Creio que como O único filho de Deus Quando morreu na cruz Ele foi minha única Esperança De ter salvação Além de acreditar Nesta verdade Para minha vida Creio que ela É válida Para todo mundo Tiago perguntou De onde vem As guerras E contendas Que há entre vocês Não vem das paixões Que guerreiam Dentro de vocês Sempre haverá Guerras neste mundo As nações unidas Estimam cerca De 40 ou 50 Guerras Simultâneas Todas essas guerras Todos esses problemas Vêm de uma única fonte O pecado O pecado É o grande problema Do mundo Nesse texto de João Jesus declara Que ele é Quando determina O seu valor Ele afirma Que não é apenas A única esperança Como salvação Do pecado Mas ele também É a única esperança Do mundo Porque sua morte Na cruz É a solução Para o problema Do pecado No mundo Depois de ter visto O valor Que Jesus determina Para ele mesmo Será que você Não gostaria De confessar Esse valor? Você vai querer Afirmar a mesma coisa Que Jesus Cristo Disse a respeito De si mesmo Quando declarou Que ele era O que ele era E porque estava Nesse mundo Confesse isso Eu tenho certeza Sua vida Vai mudar Você vai marcar Um verdadeiro Encontro com Cristo E poderá viver Esse verdadeiro Encontro Eternamente Programe-se Para estar conosco No próximo encontro Com a palavra Temos muito A aprender Com os valores De Cristo Até lá Deus lhe abençoe Que lição importantíssima Obrigado Pastor Edson Bruno Prezado ouvinte Coloque em prática O que você ouviu aqui Sem dúvida Sua vida Será grandemente Abençoada Este é um estudo Escrito pelo Dr. Dick Woodward Na voz do Pastor Edson Bruno Escreva-nos E solicite o material Nosso endereço é Encontro com a palavra Caixa postal 211-CEP89201-970 Joinville, Santa Catarina Até o nosso próximo Encontro com a palavra Agradecife Agradecife Agradec跡 Agradec particularly 8 horas Agradec 확 feeds Obrigado.